Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurus, nada aqui é o SP. Tirei esse vídeo que eu quero dar atenção pra vocês, mais um gameplay de Forza Horizon 3 aqui no canal. E hoje nós vamos conhecer mais um carro da Runigan. Do pacote de carros da Runigan, é claro. Semana passada eu trouxe o Porsche e hoje o Espitão vai de Ford. Olha aí, Ford Runigan. É o Ford Escort RS 1800. Vamos fazer um top speed nele, um rachinha ou dois. Antes disso, vamos dar uma olhada rápida nele no Forza Vista. E o Espitão é, claro, pilotando no volante da Logitech G920. Hoje é sexta-feira, é o dia oficial do Forza. É o Espitão no Forza Horizon 3 de Runigan, neném. Então, fica ligado. Eu adoro falar Runigan. Que show, galera. Tô aqui já no Forza Vista. Vamos mandar explodir a criança. Com todo respeito. Ele todo preto fosco. Só a bandeira dos Estados Unidos no capô. E os Runigans inscritos por aí, né? Ó o motorão. Preparado a criança. Roda mais larga. Tem o... Opa, por que saiu do Forza Vista ali, velho? Por que ele saiu dali, cara? Entrou no slideshow. Ele tem um body kit, né? Ele é alargado. Alargado, né? Eu falei largado? Não, eu falei alargado. Bancos bem esportivos da Recaro. Ele é todo reforçado, né? Com Santo Antônio. Interessantíssimo, velho. Olha só que legal. Ele tem uns Runigans aqui. Eu tô controlando o Forza Vista com o volante já, galera, tá? Uns Runigans num preto mais brilhoso, né? Então, contrasta com o fosco da pintura. Bloque e a bandeira dos Estados Unidos. Quem será, galera? Quem bloque, obviamente, né? Os tanques de combustível aí atrás. Uma saída de escapamento só. A roda... O pneu de trás é mais largo, né? Ó, a tala é mais larga. E aqui é o local do piloto, né? O volante. Ele tem um... Ele tem um... Um velocímetro. Um velocímetro, não. Um painel mais próximo do piloto ali, né? Um HUDzinho. Não é HUD. Qual é o nome disso? É um cluster, por assim dizer. E só a bandeira. Vamos implodir. A bandeira dos Estados Unidos, como eu disse, também é... É brilhosa e contrasta com o preto fosco da pintura. Muito show! O RS 1800. Vambora, galera. Vamos... É um Forza Vista rapidão, meu. Olha, rapaz! Já rolou um pipoco dentro da garagem. Um som de motor bonito, né? Carro mais antigo, assim, preparado. Tem um som bonito. Tá aí a criança na rua. Aí o Logitech G920. Rigorizado. Eu tô com câmbio manual, só que sem embreagem. Deixa eu explicar pra vocês. Coloca aqui a primeira. Tô com o pé na embreagem, mas se eu acelerar ele vai andar. Quer ver? Manual sem embreagem. Porque eu fiz um milhão de testes essa semana. E sim, cara. É totalmente incompatibilidade entre... É conflito entre os pedais e o shifter, velho. É muita incompatibilidade, cara. Cada vez que eu coloco o pé na embreagem e passo aqui, ó. Olha ali, ó. Botei a quinta, ó. Tô em quinta e tá em terceira. Porque eu tô com o pé na embreagem. Se eu tiro o pé na embreagem e coloco, a quinta entra perfeita, ó. Agora eu botei a primeira com o pé na embreagem. Entrou a terceira, viram? Tá muito louco o bagulho. Vamos nessa, mano. Vamos fazer o top speed, então. Eu esqueci de dizer um negocinho, né? Gosta dos pitão? Olha a quarta, rapaz. Contra a mão. Clica no dedão. Deixa teu joinha no vídeo aí já, velho. Bora. Bora explodir o like. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Sai pra lá, meu. Vai dar farol alto pra tua mãe. E se tu já for inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Chegando. Uhul! Ah! Poxa, amigo. Poxa, amigo. Eu sei que eu sou um fora da lei, mas não precisava dar de frente comigo. Vamos ver se ele faz um zerinho aqui só pra esquentar o pneu antes de top speed. Aí, garoto. Vamos ver, galera. Deixa eu mostrar pra vocês as informações técnicas do carro pra vocês terem base pra dar o chute de vocês aí qual que vai ser o top speed, né? Vai nos comentários e dá teu chute. Não vale ver. Não vale ver o top speed e depois comentar quando tu vai fazer chute na cama, velho. Ele é um classe S1-807. O ano dele é 1978. É um Runigan. Óbvio, né? Ford Escort RS-1800. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as configurações, galera. Só pra ficar claro. Eu tô com câmbio manual, embreagem automática. Eu posso deixar manual com embreagem. Então, vamos deixar embreagem automática, tá? Uma coisa que é ruim no Ford é o seguinte. Quando tu coloca embreagem automática, tu não consegue debriar. Mas é óbvio, Espitão? Não, não é óbvio. No Project Cars, por exemplo, tu deixa embreagem automática e se tu quiser, tu debria. A qualquer momento, tu dá um corte de giro. Aqui não, velho. Aqui, se tu coloca embreagem automática, o pedal de embreagem para de funcionar no jogo. Mas continua dando conflito, né? Vambora, então. Qual que vai ser o top speed? Ele tem sexta marcha? Tem sexta marcha. Vambora, galera. S1-807, né? O que é isso? Eu fazendo aquela propaganda da... Eu fazendo aquela propaganda da marcha, ele bobeou a fusel ali pra engatar a segunda. Galera, o que que aconteceu? Eu botei a segunda e o carro ficou cortando, meu. Ai, 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 ai. Será que entrou um novo problema? Vambora. A gente quer fazer top speed, a gente não quer problemas. Aliás, olha que show que é, velho. O painelzinho. O clusterzinho, o clusterzinho, aquele ali, ó. Eu acho que ele é todo digital. Só que simula como se fosse analógico. O fera, já tô em sexta marcha. Ele acelera muito rápido. Muito rápido, chega na marcha final. 275. 74, na verdade. O espetor já tá roubando, hein? 275. Boa. O foco dele... 277. O foco dele dá pra ver que é aceleração, cara. Ele é uma flechinha acelerando. Não deve ter grandes top speeds, né? Velocidade final não é o foco dele. 275 foi. 275 de novo. 276. 277. Vou deixar o mais reto possível. 78. Vai mais um. Ah, não foi. 278, galera. 278 km por hora. Mas nós estamos num carro de 1978, né, meu? Pensem nisso. Um carro de 1978, um Ford Escort. RS 1800. E o foco dele é puro aceleração, velho. Quase que eu bobeio e engato uma terceira ali. E a bobeada ia ser minha. Para de trocar de pista, amigão. Para de trocar de pista. O que é que tu acha que tu tá, velho? Tu acha que tá na Disneyland? Aqui é... Aqui é Austrália, cara. Ó. Só num Sport, louco. Passei do ponto. Fazer o 360. Beleza. 278. Olha, deu um acidente aqui. Não tem nada a ver com isso, hein? Com licença. Ó o Don Quervurt. Show de bola. Show de bola. Don Quervurt. Opa. Aquele era um Lotus, né? Eleven. Vamos ver qual é que é o... Qual é que é a dele fazendo... O CN, galera. Um de primeira. É muita aceleração, cara. O foco dele é total, ó. Coisa linda, cara. Esse preto fosco, comandeiro dos Estados Unidos. Vocês viram que eu engatei a segunda e entrou uma quarta, né? Terceira. Quarta. Nossa, cara. Ele faz borrachão de quarta, velho. Zerinho de quarta. Vamos ver de quinta. Quinta cai. Quinta cai. Quinta não dá. Que show, velho. Até de quarta, velho. Show de bola. Vamos fazer... Aí tu liga o pisca-alerta. Vai pagar, velho. Vai pagar o seguro. Vai pagar o seguro. Viu que eu engatei a primeira e entrou a terceira? É, o troço tá... O troço não tá legal. Vamos lá. Vamos fazer o top speed de ré, galera. 278 pra frente. Vamos ver o Deep Spots, que é o top speed ao contrário. 83. Cara, e olha o jeito que ele acelera de ré, velho. Só olha. 83, velho. 180, maroto. Uou. Só vai. Só vai. Show. Show. Cara, quando engata a terceira, ele fica loucaço. Ainda mais uma esticada pra lá. Vamos lá no aeroporto, galera. Vamos lá no aeroporto, que é o lugar pros noob de Drift and I lá. Uou. Maldito ônibus. E aí, garoto. 260. Vamos pro aeroporto, galera. Vamos fazer um 360 assim, ó. Com câmera de dentro. Gostou, né? Acertei, velho. Sair de terceira é a boa, velho. Você subiu de nível, espetão. É o Bob Esponja agora, é o novo narrador do Forza. Ou mais um 360. Primeira pessoa. Eita nóis. Invadir a fazenda de alguém aqui. Desculpa. Cara, esse é maluco, meu. Esse sai bastante de traseira. Ó. Esse sai bastante. O Porsche, semana passada, eu achei ele bem estável assim, sabe? Ele não saía muito, cara. Eu já sou ruimzão de Drift. Uou. Acho que é aqui a saída pro aeroporto, né? Eu já sou ruimzão de Drift. O carro, ele parecia estável, saca? Acho que é pra cá, né? Não. Mais em frente. Eu vi os caras dobrando ali. Aí teve gente que falou pra mim nos comentários. É, espetão. Esse Porsche, ele é mais difícil de sair. Eu achei também, né, galera? Mas como eu sou ruim de Drift, eu preferi não comentar. Esse aqui não, velho. Esse aqui sai. Esse aqui sai bonito. Esse aqui sai legal. Aqui é um lugar legal de nós ligar a embreagem, galera. Aqui é um lugar legal de nós ligarmos a embreagem. Opa, defini rota por quê? Tem um desafio de lista de metas aqui perto para completar. Quer que eu defina agora uma rota até lá? Não, Ana. Vai dormir, vai. Vai dormir. Quando eu quero que tu trabalhe, tu não trabalha. E quando eu quero que tu fique quietinha, que eu estou gravando vídeo aqui, tu vem. Tem lista de metas. Vai, Ana. Tá? Não me incomoda. Tá dia da Ana, velho. Tá dia da Ana. Vai ter os defensores da Ana nos comentários aí. Pô, espitão, eu não falo. Não é isso aqui. É aqui, seu burro. Não fala assim com a Ana, espitão. Tadinha da Ana. Agora a gente tem embreagem. O carro está em primeira. Uou. Vou dar uma zoada com a embreagem ligada agora. Olha lá. Engatei a terceira com a embreagem. Olha lá o que que eu fiz. Entrou a primeira. Ai, maldito. Shift. Olha lá. Ai, cara. Não dá, galera. Não dá pra usar a embreagem ligada. Não dá pra usar a embreagem ligada, velho. O que é que tá ali? É o RX-7, ó. É o Mazda RX-7 do pacote de carros da Rúniger. Nossa, ele é de 360, é palhaçada, velho. Ó. 360 é brincadeira pra ele, velho. Ó. Não tem erro. Não tem erro. Ele passa do eixo, né, velho? Se tu tenta fazer drift mesmo. Se tu, eu digo eu, né? Ó. Ah, meu. Tu dá uma puxadinha. Ele parece que vai embora. Quando tu corrige, parece que ele corrige muito. Ele é muito louco, velho. É muito louco pra fazer drift. Ó. Uou! Eu já disse, né, cara? Se tu veio aqui no canal pra ver o Splatoon fazer drift, velho. Tu tá gastando a banda larga aí. Tu tá gastando a sua banda larga, velho. Aqui, aqui não. Aqui não tem drift, velho. Aqui não tem drift. Aqui só tem tentativa. E um careca choroso dizendo que o carro não é bom pra drift. O máximo... Opa! Com licença, amigão. O máximo que tu vai achar aqui nesse canal é isso, velho. Opa! Ah! Eu queria andar pelo menos um pouquinho de lado. Tinha que ir pra uma estrada andar, né, velho? Tinha que ir pra uma estrada andar. Que daí a gente podia... Pelo menos tentar fazer... Ó, aí, ó. Botei a terceira e entrou a primeira. Ah! Eu te odeio, bagulhinho! Eu te odeio! Nós estamos brigados. Eu vou dar um... Pior que o problema não é ele, cara. Esse aqui é zero quilômetro esse bagulhinho, meu. Eu tenho dois shifter agora. Esse aqui é zero quilômetro. O problema é esse conflito aí com os... Com os pedais, né? Tem gente que falou pra mim, espitão, usa os pedais da G27. Galera, eu já vendi a G27 faz uma década, meu. Ó, de novo falhou. O resultado é o seguinte, tá? Difficult não vai rolar. O que eu vou fazer? Vou dar um cortezinho maroto no vídeo. Já fizemos o top speed de frente. O top speed de ré. Fiz alguns... Alguns 360, alguns 180 de ré. E agora, vamos fazer uns rachinhas. Uns dois ou três rachinhas. Opa, peraí, ó. Vamos girar aqui o spin. Antes disso, vamos ganhar uma M4 cupê. Vem. Vem, vem, vem. M4, vem! Beleza, 70 mil. 75 mil que virou 150. Vou dar um cortezinho maroto no vídeo. E vou procurar uns carros aí pra nós fazer rachinha. E quando eu encontrar, eu volto. Vamos tentar papar os caras. Descortão. RS. 1.800. Boa, nega! Poxa, amigo. Pra que isso? Pra que isso? Um cortezinho. E já volto. Aí, gurizada. Voltei. Coloquei o câmbio pro manual já, sem embreagem. Nós estamos com a embreagem automática. E eu tô seguindo esse Drive-A-Tar, que é o generoso, né? O que tem o CR em cima. É um Jaguar, eu acho. Tamo perto aqui do aeroporto. Ele andou por ali e eu resolvi sair seguindo ele. Vambora. Vamos enfrentar esse cara aqui. Jaguar. F-Type. Project 7. S1-804. Nossa, S1-807, né? Bem parelho, amigo. Em termos de... Oi. O jeito que tá mandando eu ir por aqui é boa, velho. Oh! Bem parelho em termos de classe, os carros. Vambora. Escorte. Vambora! Caramba, velho. Achei que esses caras iam parar na linha à frente. Papama, aqui já era, hein? Coitadinho do Jaguar. Oi! Não! Roda, roda perdida! Galera, era só passar na linha de chegada, velho. E faturar a grana do Travatar generoso. E eu saltei. O que que aconteceu, velho? Eu perdi de ganhar um dinheirinho por um salto, velho. Tá, pelo menos foi bonito o chegado. Droga! Droga! Olha quem tá aqui! O caminhão de mineração. O trator que o espetão turou. No GTA V. Aí o trator. Aí o caminhão de mineração que eu turnei também. Caramba, cara. Que show. Olha que bonitão, velho. Olha lá! Perfeito. E aí é o seguinte. Eu perdi esse roda-roda, velho. Vamos chamar outro pro Rache aqui. Caramba! E agora sumiu o Travatar com o CR em cima, né? Sumiu o Travatar generoso. O que que é esse aqui? É um Peugeozinho. Um Peugeot, um Renault, um Chico. Olha a área de Drift. É bem o que a gente queria, a área de Drift, ó. O espetão na área de Drift. Opa! É óbvio que eu não vou ganhar ponto nenhum, né? Passei do ponto, tio. Vamos chegar de ré aqui, então. Lixeiro. Maldito lixeiro. Eu quero saber cadê o Drive Attack com o CR, meu. Beleza. Ganhei sete. Tá lá o cara com o CR, ó. Isso aí, galera. Vamos atrás daquele cara lá, meu. Eu preciso ganhar daquele maluco, né? Já tava ganho, na verdade, né? Ah! Legal. Eu quero seguir o cara, eu erro o caminho, né? Bora. Tava ganho a corrida, velho. Ao invés de passar certinho, na linha de chegada, eu cheguei voando. É o mesmo carro? Não, agora é um Bentley, hein? Agora é um Bentley. Continental. O S1-811. Na chuva vai ser, então. É o mesmo caminho, parece, ó. Só que... Isso, vai parar? Vai parar o carro? Que? Não, velho, não. Eu tô sendo mega trollado pelo jogo. O cara parou o carro, vou mudar o caminho lá, ó. Mas vai tomando nota, meu. Eu vou passar reto aqui, não quero nem saber, velho. Chirrala, velho. Chirrala. O bagulho aqui é Paris-Dakar, o bagulho. Ó. Paris-Dakar. Tu queria me sacanear, né? Tu queria me sacanear, né? Eu não queria me sacanear, rapaz. Nunca tente sacanear, ô sacaneador. Ganhei. Olha, 57.659. Galera, eu vou fazer mais um rachinha, tá? Olha, o espetão é pulseira rosinha. Forza Horizon é o tempo da pulseira, né? Pulseira rosinha. 130, 131. Show de bolha. Oi, 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 oi. Onde é que tu vai, filho? Onde é que tu vai? Vou dar um cortezinho, galera. Vamos procurar mais um cara aí pra fazer um rachinha. E curtir o nosso RS-1800. Já volto, velho. O que que temos aqui? Olha, rapaz. É um Challenger, hein? Challengerzão RT. Outro fácil, meu. Caramba, meu. Só tem fácil. Vambora. Vamos fazer aqui. Classe C, 540. Tadinho. Vai levar uma papada do espetão. Vai levar uma papada que não vai nem... Não vai se esquecer pro resto da vida, meu. Ó. Isso aí de terceira. Ui. Só porque eu falei, velho. Quase que eu me perco ali. Vem, vem comigo, Challenger. Nossa, tá que tá andando redondo, hein? Escortão, ó. Nossa. Que lavada, hein, tio? Dá pra chegar aqui e tomar um cafezinho aqui na chegada, ó. Ah, que tranquilo. Mas era pra curtir, né, galera? Curtir as estradas da Austrália, areia, fazer aquele driftzinho ali, tentar fazer alguma coisa. E conhecer mais um carro da Runiga. Espetacular. Mais uma cesta de força aqui no canal. Com bagulhinho apresentando problemas ainda, como vocês viram. Mas quero trazer todos esses carros da Runiga e curtir junto com vocês. Espero que vocês tenham curtido o RS 1800, né? Top speed de frente, top speed de ré. Tentativas de drift, muito zerinho e muitos 360 e 180 de ré. Vou fazer até mais um 180 de ré, ó. Mais um só. Só mais um. Uou! Aê, garoto! Deixa teu like no vídeo aí, se é que não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Não acredito. Mas te inscreve aí se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral esse vídeo e o canal Speed Corp nas redes sociais, se tem a preview, no Facebook e no Twitter. Curiçada, muito obrigado por ter assistido e um forte abraço! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.